Rio Salgado, Aurora, Ceará Dia 29 de Março, 2021 Galera, esse vídeo está sendo gravado agora às 5h03 da tarde Na segunda-feira do dia 29 de Março, 2021 Toda essa água aí, galera, vai passar o Castanhão, viu? Está descendo muita, mas muita água mesmo Tem chovido um dia para cá também, aqui em Aurora Mas não são chuvas, assim, muito significativas, não Para poder dar aumento no rio, não Mas aqui na sede, eu estou falando Mas pode ser que no sítio tenha chuvido pesado por aí, né? Ué, galera, toda essa água aqui vai passar o Castanhão E a maioria dessa água que está descendo aqui Ela é do Rio São Francisco Da transposição da asa, a água, né? Do Rio São Francisco É, galera, quem estiver gostando dos vídeos aí Deixa o like aí, se inscreve no canal Comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação Olha o preparo no tempo aí, galera Para chover de madrugada, olha lá Turriano, famoso Turriano, né? Que é conhecido no Nordeste Mas em algum lugar aí é conhecido como Cúmulos Lindos O nome é meio complicado Mas deu para entender E aí E aí E aí E aí E aí E aí